Opa, tá começando agora o InsiderCast Talk Show, direto do escritório da F-Câmara aqui. Um escritório maravilhoso, a gente tem uma convidada. Pode se apresentar. Olá. Bem, pessoal, sou a Liliane, sou diretora de Marketing Growth aqui da F-Câmara. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer receber vocês aqui em casa na F-Câmara. Obrigado, Lili, por receber a gente aqui tão bem no escritório de vocês. E eu queria saber, primeiramente, como que foi a sua experiência após passar por empresas de tamanhos diferentes, empresas de diferentes segmentos, como que foi essa experiência e como que ela moldou o segmento de Marketing para você? Tá bom, bom, eu tenho 20 anos de carreira e desses 20 anos, a 10 eu atuo no setor de tecnologia, né? Mas antes de vir para o mundo do universo tech, eu tive 10 anos de experiência no universo B2C. Eu acho que é legal comentar, porque esse período também foi muito importante para a minha formação e eu trouxe muitas características para o universo B2B tech. Eu passei por uma grande multinacional francesa hoteleira, né? E depois passei também por uma grande varejista de moda nacional. E nessas empresas, em ambas, elas trouxeram uma característica muito relevante para mim, que é o olhar do consumidor, né? Então, hoje, no B2B, a gente entrega o benefício para outras empresas, mas qual é o benefício que essas empresas entregam lá na ponta para os seus consumidores? Então, esse olhar B2B2C é algo que eu sempre prezo muito nas nossas estratégias aqui de marketing, de comunicação e de como a gente leva essa mensagem de benefícios para o mercado, né? Como a gente agrega valor com os nossos serviços, mas como a gente vai transformar os serviços dos nossos clientes para entregarem para os seus consumidores finais também. E tem uma coisa muito legal, assim, da hotelaria, por exemplo, que é uma característica muito forte que eu trago comigo também até hoje, que é o saber servir. Então, a hotelaria tem muito disso. Eu falo bastante isso para o meu time, né? Sobre o saber servir os nossos clientes, saber servir os nossos interlocutores internos, saber servir os nossos colegas. Então, isso é algo muito relevante para mim. E do varejo, eu trouxe muito forte o foco em resultado, né? Então, muito orientado para vendas. Então, eu já vim bem treinada quando eu entrei no universo de tecnologia. E aí, falando desses últimos 10 anos de atuação no universo de tecnologia, eu tive participação em grandes empresas e muito diversificado, né? Em diferentes setores. E eu acho que o mais interessante, quando eu entrei nesse universo B2B, é que eu nunca tive um CMO como reporte, né? Eu sempre reportei para CEO ou para o CPO ou para o diretor de vendas ou VP de vendas. E isso reforçou muito o meu olhar business, né? Então, trazendo ali um alinhamento sobre vários diferentes setores, diferentes estratégias de negócio e um desenvolvimento de um skill, de um olhar sistêmico, de um olhar holístico e como a gente consegue implementar tudo isso para uma estratégia de marketing e comunicação. Então, eu acho que esse desenvolvimento que eu tive, que me permitiu dentro da área de tecnologia, por estar muito próxima a essas estruturas, a esses profissionais, me ajudaram bastante a entender os negócios, né? Então, e aí sim, como o marketing estratégico ajuda no desenvolvimento dos negócios. Nossa, muito legal. Como diria o Steve Jobs, todos os pontos se conectam. É. E por falar em Steve Jobs, eu tenho um grande fã aqui do Steve Jobs, o Cleiton gastando milhões de reais em produtos Apple. Cleiton, seja bem-vindo. Obrigado, Lili, por ter nos recebido aqui. Poxa, muito legal. E realmente, todos os pontos se conectam, né? A gente, muitas vezes, acredita que o que nós estamos fazendo em um determinado momento não vai ser relevante daqui a dois ou três anos, mas toda aquela expertise, todo aquele conhecimento, ele vai se provando ao longo do tempo que ele foi importante passar, né? Tudo são fases. E como você disse, né? Você passou por várias empresas e você trouxe esse conhecimento para cá, para a Eficâmara. Queria te perguntar, Lili, você está há quase dois anos aqui na Eficâmara, e eu queria saber quais foram os seus maiores desafios aqui, o que você conseguiu implementar nesses dois anos estando à frente do marketing por aqui. Bom, são quase dois anos, né? E acho que o meu primeiro ano de atuação aqui foi uma fase de muita estruturação. Quando eu cheguei aqui, as estruturas, a gente tinha um pequenos departamentos de marketing dentro das estruturas de negócio, e tinha uma pessoa ali, um profissional, que olhava para a parte institucional. Então, a gente não tinha um fio condutor, um olhar corporativo, né? Da unidade de marketing em si. Então, a minha vinda para cá já foi com esse objetivo, da gente ter uma unidade de marketing, mas sem perder a especialização das áreas de negócios que a gente atua, né? Então, esse foi um grande desafio. Então, no ano passado, a gente conseguiu ali, primeiro, implementar uma estrutura, né? Que fosse bastante funcional com esse objetivo de ter um alinhamento corporativo para que a gente tivesse uma maior troca de sinergia entre esses departamentos que tratavam com as áreas de negócio, mas sem perder também a nossa capacidade de atendimento. Hoje, a gente tem serviços de e-commerce, de marketplace, a gente tem muita especialização em alguns setores. Então, tem uma necessidade de uma profundidade de conhecimento muito grande quando a gente fala das nossas competências e dos nossos setores de atuação. Ano passado, em 22, a gente implementou um grande projeto de rebranding. Então, a gente reviu toda a nossa plataforma de marca, que foi crucial para a gente ter esse alinhamento e esse fio condutor dentro da companhia. E também, a gente desenvolveu uma dinâmica muito bacana ali com as áreas de negócio, né? Da gente ter planos trimestrais muito alinhados com os objetivos de negócio. A área de marketing era uma área bastante passiva e bastante executora. E aí, a gente trouxe ali uma metodologia para estar... Tipo, qual é o seu objetivo de negócio, de vendas? E aí, sim, a gente trazer ali a proposta dos comos. Claro, muito co-construído. Acho que o grande sucesso disso é a co-construção e a parceria com esses interlocutores internos, que são os grandes especialistas e que conhecem muito bem os setores. E aí, a gente tinha um planejamento estratégico, descendo para o tático, com KPIs mensuráveis, e ali reportando mensalmente. Então, ano passado, acho que foi uma grande estruturação. E esse ano, a gente conseguiu organizar muito bem toda essa plataforma de comunicação e de marketing que a F Câmara necessitava, porque a F Câmara já era uma multinacional, uma grande empresa, e aí a comunicação não estava refletindo como. Então, acho que a gente conseguiu equalizar e nivelar o trabalho de comunicação, a altura do que a F Câmara já era naquele momento. E agora a gente tem outros desafios aí, obviamente, tanto do marketing corporativo, quanto na área de crescimento, de geração de receita. Por falar em desafios, nada é tão desafiador hoje. Tem se falado muito até da questão da mulher no mercado de trabalho, em tecnologia. Tem se falado muito, a gente, no nosso Data Insider Cast, a gente viu que você é muito engajada nesse tema da liderança feminina, voltada também para o mercado de tecnologia. Queria saber como está esse mercado hoje, como que você vê a participação da mulher hoje no mercado de tecnologia, se tem avançado essa temática, se ainda é necessário mais ações afirmativas para que a gente possa absorver cada vez mais os talentos femininos nesse mercado. e eu queria que você desse essa pincelada para a gente aqui no Insider Cast. Bom, Fábio, esse é um assunto muito importante para a gente falar dentro das organizações, não só com mulheres, eu sempre falo, é muito importante a gente ter homens na escuta para dentro das organizações para a gente falar sobre esse tema. Sim, eu acredito que estamos evoluindo, então, majoritariamente, esses cargos, empresas de tecnologia, né, que eram usualmente ocupados por homens, a gente já vê mulheres fortes aí ocupando esses espaços, grandes CIOs, grandes CFOs, entre outros cargos relevantes, mas eu acho que a gente ainda tem muito para fazer e para discutir e para construir. Então, na minha vivência, eu já passei por muitas situações e também assisti colegas, né, vivenciando situações, né, então eu acho que a gente tem alguns desafios aí, né, que são importantes. Tem um caso, né, de uma das empresas que eu trabalhei e que eu lembro que no corpo executivo daquela empresa, a gente tinha homens e tinham as mulheres. E as mulheres, elas não tinham o cargo de diretor ou de vice-presidente, elas eram da média gerência, que é o que a gente vê na grande parte. Hoje a gente vê um aumento considerável dentro da média gerência, mas quando a gente fala da alta liderança, ainda são poucos os cargos ocupados. E aí um dia eu perguntei para o meu CEO, né, na época, e falei, você enxerga a diferença, né, entre responsabilidades e papéis desse grupo? Ele falou, não, todos são imprescindíveis aqui para a estratégia da organização. Mas por que as mulheres não têm o cargo? Ele falou, ele parou, refletiu, eu falei, elas não têm o cargo, elas não recebem, elas não são diretoras ou vice-presidentes, não têm o benefício e não têm o mesmo salário. Então, bom, enfim, isso gerou uma provocação, depois acompanhando a trajetória, inclusive, desse profissional, acho que foi bom, porque eu comecei a ver que tinha um corpo executivo mais elevado depois nas outras organizações que ele passou. Mas é uma situação, então eu acho que a média gerência, sim, a gente tem, e normalmente essas mulheres estão dentro do corpo executivo, mas não estão equalizadas ali em termos salariais e de cargos também. Eu acho que um outro ponto importante, a mulher sempre tem que se provar na questão de competência e na questão comportamental. Então, de competência, a mulher já traz muito isso com ela, dela se empoderar e dela conseguir provar a competência, porque em todo momento ela é questionada sobre a competência dela, em vários momentos dessa jornada, e também o comportamental. E aí eu acho que o comportamental tem bastante coisa para falar, se a mulher é muito enfática, ela não é uma pessoa flexível, carismática. Se a pessoa é muito carismática, ela não aguenta a pressão. Se ela tem uma postura mais firme ou, como diz, coloca ali a sua posição de uma forma mais incisiva, ela tem, inclusive, às vezes, julgada por inteligência emocional. E quando eu olho isso, os homens também são iguais. E é natural isso. Só que eles tratam isso de uma forma muito natural. É natural para eles. Eles não percebem muito, de um lado, o julgamento que se tem, versus também, é igual quando falam assim, aquela mulher é prolixa. E tem um prolixo falando de uma prolixa. Não que ela possa não ter ali tantas habilidades de comunicação. mas é interessante. Não, espera aí, mas você também é prolixo. Já vi algumas situações como essa. E aí eu acho que também essa parte da escuta, de ter uma escutativa, a mulher, quando ela está em um fórum, muitas vezes o homem, de aprender a escutar genuinamente a mulher, deixar ela se posicionar. Não interromper uma mulher enquanto ela está falando. Ou melhor, clichê, quando a mulher está falando, o homem interrompe e fala assim, ah, na verdade o que ela quer dizer, é de matar isso. É de matar. É o porta-voz. É o porta-voz. Não, é o que posso. A gente até entrevistou, a Jandaracia Araújo, fez um episódio completo com ela. Ela é uma grande defensora de mais mulheres em cargos de conselho. Ela falou exatamente o que você disse aqui, nessa entrevista. A mulher é muito estereotipada. Por mais que a mulher tenha conseguido os seus espaços, ainda falta muita coisa a ser feita, principalmente mulheres em cargos de conselho nas empresas. Se o nosso cliente é diverso, por que os cargos de conselho também não são diversos, né, Lidia? Isso é um questionamento, né? É. E quando você falou sobre o prolixo criticar a mulher por ela ser prolixa, tem uma máxima para quem estuda desenvolvimento humano que diz o seguinte, né? Normalmente a gente se incomoda com aquilo que a gente é. Então, se o prolixo, ele vê outra pessoa sendo prolixa, ele se incomoda com aquilo. Quando você falou, por exemplo, que quando a mulher é muito incisiva, muitos homens veem aquilo aí como uma mulher agressiva. E aí você vai ver o peixe do cara que o cara é agressivo. Perfeito, beleza. Então, né, normalmente aquilo que nos incomoda, aquilo que nós temos como negativo, a gente vê nos outros e acaba nos incomodando e a gente acaba julgando o outro a culpa, né? É muito engraçado. A gente falou aqui sobre mulheres de liderança. Queria te perguntar para afundar um pouco mais essa questão, Liliane, e te perguntar o seguinte, para quem está começando a carreira, quais dicas você daria para quem almeja realmente chegar no cargo de liderança? Para as mulheres que estão começando a carreira, que estão querendo almejar esses cargos de liderança, quais seriam as dicas e conselhos que você daria nesse momento? Eu acho que o primeiro é para todos, assim, né? Estudem e estudem sempre. Aqui na EF Câmara, a gente fala muito sobre o lifelong learning, né? E a gente realmente pratica isso desde a alta direção, né? A toda base, o pilar formação aqui na EF Câmara é muito forte. Estava conversando com vocês um pouquinho antes de começar e contando um pouco da nossa trajetória. E isso, para mim, é um fato, né? Algo que acho que a gente tem que... Está todo mundo muito engajado nos estudos. E aí, para a mulher, alguns conselhos, assim, que eu daria para quem almeja, né? Um cargo de liderança. Primeiro, eu acho que é importante desenvolver a habilidade de comunicação que um cargo de liderança exige procurar, né? Esse desenvolvimento. Segundo, é ter muita resiliência para enfrentar todos os obstáculos e desafios aí pela frente. Eu acredito que também... Eu sempre falo muito isso para o meu time, né? Se você quer ser um líder, atue como um líder. Não espere um reconhecimento direto do seu gestor. Assuma a responsabilidade porque esse reconhecimento, ele vem dos seus pares, vem dos seus interlocutores. Então, você tem que assumir essa postura e essa responsabilidade, né? Outro ponto é não tenha medo de reivindicar, de mostrar as suas realizações e reivindicar os seus créditos. Às vezes, a mulher, ela tem muito receio dessa exposição. Então, eu falo, não, a gente tem que se expor e a gente, sim, tem que tangibilizar e valorizar as nossas realizações. É persistência, né? Eu acho que é extremamente, extremamente importante. E, por fim, confie em você. Confie, confie bastante em você. E o mundo corporativo não é fácil, né? Quando a gente fala muito do tema sobre mulheres, né? Algo que eu converso muito com as mulheres aqui do grupo também. A gente estava falando um pouquinho antes do tópico e só retomando um pouco porque eu acho que tem uma questão também da maternidade, que é um desafio muito grande para as mulheres, né? Não tem que ser uma escolha. Ah, vou parar a minha carreira profissional. É um ciclo natural da vida e isso tem que ser naturalmente compreensível dentro das organizações, né? E essa empatia, né? Pela maternidade, por tudo isso. Só que eu falo, tem que ter uma diferença, né? Claro, da empatia versus o passar a mão na cabeça, que eu acho que também a gente não pode confundir. Então, o mundo corporativo, sim, ele é um mundo que você tem que estar afim para jogar o jogo homens e mulheres, né? Exato. E claro que uma liderança feminina, ela tem um olhar especial, né? Eu acho que a liderança feminina, como a gente estava falando aqui da maternidade, queria só trazer também, teve um caso, né? Antes, hoje, a gente até vê bastante mulheres gestantes sendo promovidas e tudo mais, né? E eu queria saber um indicador, né? Quantas dessas mulheres que hoje são promovidas gestantes, né? Ou são promovidas por homens? Não sei. Não sei se vocês conhecem. Não sei. É uma curiosidade mesmo, mas eu acho que esse é o olhar de empatia de uma liderança feminina, né? Então, há uns quatro anos atrás, numa situação que eu estava batalhando por um cargo de gestão dentro da minha estrutura, direcionada por uma profissional, e aí ela estava gestante, né? E eu consegui a vaga. E aí me questionaram, eu falaram, mas como você vai dar vaga para ela, sendo que ela está gestante? Era uma gestação de risco, demandava um certo cuidado, né? Naquele momento. E depois ela ficaria ali sete meses ausente, né? Seis meses de licença, mais um mês de férias, sete meses... Nesse momento, eu banquei. Falei, não, eu vou... Não, é mérito. Não imagino eu contratar uma pessoa que vai, tem uma curva de aprendizado, obviamente. Claro que a gente fala de sete meses, não é um período curto, mas esse é o olhar da mulher. Isso, para mim, sim, é empatia. Eu acho que é muito... A gente precisa fazer isso. Um olhar masculino, eu não tenho dúvidas ainda. Acho que, claro, a gente não pode generalizar, porque eu tive muita sorte também de ter gestores homens maravilhosos na minha trajetória, assim, né? Então, não é generalizando. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas a empatia é isso, né? Pela maternidade, né? Toda a rede de apoio que essa mulher tem que construir para conseguir, né? Conduzir a vida profissional e pessoal, né? E os grandes executivos, né? Como eles conseguem administrar isso também. Agora, trazendo, voltando aqui para o seu ponto, Clayton, é isso que eu te falo. Então, a mulher, ela tem que estar preparada, né? Não é um mundo onde é simples, né? Então, a persistência, a resistência, a resiliência, perdão do que eu comentei aqui, ela tem que estar faltada na mulher para jogar esse jogo, né? E aí eu falo, Carla, se preparar, e eu acredito muito na liderança feminina de uma puxa a outra, né? Então, é o que eu tento aí sempre praticar nas mentorias, buscar uma mentoria também, eu acho que é muito importante, pessoas que te inspiram, né? Ter uma escuta também, uma escuta aberta para críticas, né? E receber, acolher essas críticas e ver o que você pode tirar proveito. Então, tudo isso, eu acho que é muito importante aí para uma formação de uma líder. Durante a sua fala, dois questionamentos me vieram que até te perguntamos, você acabou falando no finalzinho dela, que é o seguinte, né? Além das softs e hard skills, é importante também ter uma rede de apoio nos momentos de necessidade, né? E também o ambiente, né? Ambiente, ter as referências, porque para a mulher é muito difícil ver, por exemplo, executivos, porque é um número ainda muito reduzido se a gente comparar os homens. Então, para uma mulher acreditar que ela pode, ela tem que já ver outras pessoas trilhando esse caminho. Então, quando você fala da mentoria que é importante, eu super concordo, eu acho extremamente importante, porque quando você vê alguém que já chegou lá, você se sente muito mais confortável e fala, não, se fulano chegou lá e eu conheço fulano próxima de você, né? Nenhuma mentoria, eu também posso. E é naquele momento que ela poderia duvidar ali da capacidade dela, poderia declinar talvez de tentar algo mais ousado, não. Eu estou numa mentoria, a minha mentora chegou lá e também eu vou chegar. E é importantíssimo isso, né? Para todas as pessoas que estão dentro daquele grupo de diversidade e inclusão. É porque, de novo, uma máxima de quem estuda a comunicação, o homem é produto do seu meio. Se no seu meio você não vê pessoas em cargos de liderança, você nunca nem vai imaginar que você poderia estar lá. Muitas vezes você deixa a oportunidade passar porque realmente você não tem a referência. Agora, quando você tem a referência, como você disse, através de mentorias, através de pessoas que falam, não, você consegue, você pode, e não é passar a mão na cabeça, mas é realmente incentivar as pessoas que são capacitadas, porque o mundo corporativo ele é muito recompensador, mas ele vai te exigir muito. Exatamente. Cleiton, lembrou muito esse episódio, tudo que a Lili falou aqui para a gente, o episódio que a gente fez com a Lili Bonadio. Sim, sim. Com a Lili Bonadio, ela é diretora da Ipsos e ela falou exatamente isso. Ela fez até uma brincadeira. Uma brincadeira, né? Que muitas vezes quando a mulher vai em um evento ou palestrar ou ela vai ser, por exemplo, uma pessoa que vai puxar uma reunião num board, ela tem que ir preparada como se fosse para o casamento vermelho do Game of Thrones. Para quem viu a série sabe o que é. Porque realmente ela vai se desafiar e testar de todas as maneiras possíveis a lei. E não deveria ser assim. Infelizmente, ainda é o mundo corporativo, tem essas mazelas, mas não deveria ser assim. Realmente, você lembra do episódio da... E já que você falou de Game of Thrones, a gente tem uma pergunta para a Lili, porque é uma pergunta que a gente sai um pouco da pauta para entender um pouco mais como que você recarrega as suas energias fora do ambiente corporativo. Porque muita gente... Isso é muito importante, a gente está falando muito nos bastidores aqui de questão da saúde mental, o quanto isso impacta na nossa produtividade, na nossa saúde. E você, Lili? O que você faz exatamente fora do ambiente profissional que te recarrega a energia para você poder produzir mais? criar mais? Conta para a gente um pouquinho sobre as suas técnicas. E é difícil, hein? É difícil. Bom, primeiro eu sou mãe, então, fora do trabalho, né? Eu brinco bastante, então, tem todo aquele tempo, né? de atenção com a minha filha, que tem oito anos, então, essa é uma atividade... Qual que é a minha? dupla, sim. Mas falando, assim, de atividades, eu sempre falo que eu não tenho um hobby, né? Eu tenho algumas atividades que, às vezes, eu estou mais engajada, menos engajada, mas que me ajudam a conduzir, né? Bem a minha vida profissional e pessoal também. Então, ter uma rotina de atividade física, para a sua saúde física e mental é super importante. tem momentos que eu estou mais engajada, às vezes, eu estou mais na musculação ou vou para a corrida, gosto muito da corrida. Aí, às vezes, eu invento alguma moda diferente e pratico, às vezes, desisto, às vezes, volto, mas eu vou levando, mas tem uma rotina ali de atividade física que eu acho, assim, muda o meu dia quando de manhã eu faço uma atividade física, tomo um banho, começo a trabalhar. Então, isso é muito importante para a saúde mental e para, né, tirar... começar bem e equalizar o dia anterior. Eu gosto muito de fazer isso na parte da manhã, sou mais diurna nesse sentido. Segundo, gosto muito de ler também. Esses últimos tempos eu tenho estudado bastante, né, fora do trabalho, tem sido um momento que eu tenho estudado bastante, mas eu sempre busco ler também coisas fora do meu contexto profissional. Então, seja uma biografia interessante de alguém ou até de algum profissional ou de alguma personalidade, parte espiritual, também, então, coisas que me fazem bem nesse sentido. E o terceiro, eu sou muito conectada à natureza, né, e principalmente com a água, né, então gosto muito de mar, né, de praia e eu entendi que isso é muito importante para reenergizar, né, inclusive na pandemia, há uns três anos atrás, eu descobri um... me apaixonei, descobri não, né, me apaixonei por um cantinho no sul da Bahia e resolvi empreender lá com uma sócia, com uma prima minha e... Legal. Então, lá eu falo que é o meu grande refúgio, que além de estar próxima, né, de praias maravilhosas, de tomar banho de rio, lá eu me conecto muito com a vida simples que eu tenho lá, né, então as pessoas lá são pessoas que se olham por igual, grande parte da comunidade é a comunidade indígena, então eu tenho o privilégio de estar próxima, ser amiga, né, e conviver com essas pessoas que me ensinam muito sobre empatia, sobre cultura, inclusive sobre liderança também, então tem sido um privilégio muito grande, então eu falo, nos últimos três anos eu pouco tenho viajado para outros lugares, porque eu tenho ido bastante para o sul da Bahia, mas lá é um grande refúgio, assim, um lugar que eu reconecto comigo mesmo e me reenergizo. Eu achei que legal, você falou várias coisas aí que eu queria também pontuar rapidamente, você que trabalha no mundo do profetivo, você deve saber como é desafiador, não vou falar difícil, né, porque eu já aprendi que a gente troca as palavras, então tem que ser desafiador, fazer atividade física, ter um tempo para você, nossa, você foi falando, ah, eu faço atividade física, nossa, que pessoa de sorte, né, porque quando eu entrei, eu treinava todos os dias, agora se eu treino duas, três na semana, eu já me sinto realizado, mas é importante atividade física, para a saúde mental, você faz até um detox durante a atividade física, ler é importantíssimo, ir à praia, eu sou de Santos, eu nunca tive que consumir, mas quando eu vou para a praia, realmente, e uma coisa que você falou, que eu achei muito legal, é o lance das pessoas se olharem por igual no lugar da Bahia que você vai. Por eu ser de Santos, e mesmo assim sendo uma cidade já urbanizada e tudo mais, eu percebo que o tratamento quando eu vou para São Paulo é diferente, as pessoas não se olham aqui, as pessoas aqui, elas, infelizmente, elas vivem uma vida extremamente corrida e não tem esse olhar humano, em Santos ainda tem, apesar de ser uma cidade, mas eu acho que é uma praia, né, as pessoas ainda estão, o ritmo é um pouco mais devagar e tal, é urbano, mas é mais devagar, então eu sinto esse impacto quando eu venho trabalhar em São Paulo. Continuando, queria saber o que seria esse sangue laranja, essa hashtag sangue laranja, e como essa cultura, que me falaram que é uma cultura, impacta no desenvolvimento dos projetos, você poderia falar até a gente? Claro, Cleiton, sangue laranja é como a gente se denomina, o laranja é o nosso color code aqui da F Câmara, e falar da cultura da F Câmara, e como a gente se conecta, isso é muito especial para mim. Bom, eu venho de grandes corporações, já passei por diferentes culturas e sempre fui bastante crítica com esse aspecto cultural, porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu curto, e que eu vejo ali muito crítica do ponto de vista do quanto que, às vezes, um propósito, os valores, ficam ali estampados numa parede, mas na atitude da liderança e no dia a dia, isso é tão pouco praticado, o que a gente mais vê. E aqui na F Câmara, o Fábio Câmara, que é o nosso CEO, ele fala uma frase que quem trabalha aqui na F Câmara não tem como não sair transformado. E eu posso te afirmar isso, a Liliane, de um ano e dez meses atrás, com certeza, não é a Lili de hoje. E isso muito pautado em um propósito que eu acredito muito. É difícil você se conectar com um propósito, falar um propósito da empresa, mas é o seu propósito, que é transformar mundos sonhados em trajetórias reais. Então, isso tanto para os nossos clientes, do que a gente entrega, mas para a gente transformar os mundos sonhados em trajetórias reais. E aí, um dos pilares aqui da nossa cultura está muito ligado à formação. Então, o que eu comentei aqui já na entrevista do lifelong learning, da gente sempre estudar, da gente sempre se desenvolver. Então, isso faz parte de um dos nossos valores, que é o crescimento colaborativo, então, de uma aprendizagem também compartilhada, da gente compartilhar o nosso conhecimento e da gente buscar esse desenvolvimento por nós mesmos. Então, essa é a provocação que a cultura da Fcâmara faz. Você tem que se desenvolver para estar preparado para a sua carreira e a formação é muito importante para isso, principalmente no setor onde a gente atua. O segundo ponto aqui da cultura que também é muito relevante é a gente falar que é o atitude na veia, que traz muito o protagonismo desse profissional, a inquietude, o senso de empreendedorismo, que está muito atrelado também à trajetória do Fábio e ser quem você é. Claro que com respeito e ética como valores inegociáveis, mas você realmente poder ser você sem máscaras, sem ser julgado. Então, isso é muito bacana da gente ver e conseguir trocar isso muito no dia a dia. A gente fala muito também de parcerias de valor, de como a gente se conecta aqui como colaboradores com as pessoas e criar relações de valor, que isso pode ser tanto para o nosso cliente, mas também os nossos valores estão muito pensados entre nós, na nossa cultura. Então, como a gente consegue trabalhar muito bem em equipe e se conectar muito bem e também inspirados pela transformação, que está muito ligado. Como é que a gente transforma um problema em solução? Isso eu falo sempre, meu time está trazendo o problema. Como é que a gente traz, pensa nessa solução? Aqui a gente também tem uma escola de liderança que me surpreendeu positivamente, que é algo que eu nunca tinha vivenciado, porque normalmente você vivencia aqueles padrões de escola de liderança. A Air Câmara tem uma escola de liderança muito interessante que provoca muito o seu autoconhecimento. Para você se desenvolver profissionalmente, você tem que se conhecer. Então, é muito embasada ali também no autoconhecimento para o seu desenvolvimento profissional. E você entender os seus gaps ali para você conseguir entender como isso te reflete profissionalmente e como você pode evoluir. Então, nós somos... O sangue laranja que eu falo é realmente muito especial para mim, aqui que estou cuidando do marketing, mas eu posso te falar que realmente é inspirador. Não é apenas uma palavra, tem um significado muito forte e você vivencia e pratica isso o dia todo, começando do Fábio, do Borde, e não é só a liderança ali em cima, você sente isso junto com todo mundo. A gente tem a comunidade do Orange Juice, que eu estava comentando antes da gente conversar um pouquinho com vocês, antes de começar, que é uma comunidade que ali é compartilhamento de conhecimento. Então, se a gente for olhar tudo que a gente tem aqui dentro da Fcâmara, tudo está ligado. Todos os projetos sociais que a Fcâmara apoia estão ligados a esses valores. Então, tudo isso a gente é muito vivenciado e muito provocado. Você está em uma reunião, a gente lembra lá, tá, mas você está trazendo problema, qual que é a solução, a sua atitude, como você vai ser protagonista da sua história. Então, é isso. Isso é muito importante. E até uma questão de atitude, a gente fala tanto da questão do intraempreendedor, que você não precisa ser empreendedor tendo um CNPJ, você pode ser um empreendedor dentro da empresa. Você fala essa questão de atitude e a gente queria resgatar um pouquinho da sua história, já linkando com esse tema da atitude, do intraempreendedor, do empreendedor, que é tão falado hoje em dia, né? A gente sabe que você compartilhou com a gente aqui várias experiências e a gente tem um cunho aqui no Insidercast de aprender muito com profissionais que venceram, que têm um destaque, né? Como você. E a gente queria saber um pouquinho em que momento da sua carreira profissional foi um divisor, que você sentiu que foi um divisor de águas para você, para o seu crescimento. Tanto na questão do aprendizado, como você falou, do aprendizado constante, quanto dessa questão do querer fazer e buscar a solução para as coisas. O que que te motivou, que foi o teu ponto de virada na sua carreira que você considera? Olha, o que me vem, Fábio, assim, não é tão recente, não é recente, tá? Mas eu fiz uma migração de carreira quando eu tinha 24 anos, eu já não era mais uma adolescente. Eu sou formada em turismo, sou bacharel em turismo, trabalhei muitos anos na parte operacional e na faculdade eu me apaixonei pela disciplina de marketing, mas naquele momento eu não tive coragem de trancar a faculdade ou de não concluir para ingressar numa faculdade de propaganda e publicidade, comunicação, enfim. E aí concluí, continuei trabalhando dentro do setor hoteleiro e chegou um certo momento que essa minha coragem, eu falei, cara, eu vou largar tudo, vou para outro país, eu fui para a Austrália com o objetivo de estudar marketing, fazer um tecnólogo em marketing, tirei um certificado em inglês, depois ingressei na faculdade e com um ano eu vim para o Brasil visitar meus pais, tinha só seis meses do curso, quando eu recebi o convite do meu ex-gerente-geral, Lali Lice, foi lá para estudar marketing, tem uma oportunidade aqui que essa multinacional tinha sido escolhida para relançar uma marca ao nível global com outros quatro países, era um projeto super legal e você conhece muito do operacional e a gente queria que você ingressasse se você tem interesse e foi quando eu fui e tive ali também mentores muito importantes nesse acolhimento meu de migração de carreira. Isso para mim é muito importante porque falar, que apesar de não ser recente, mas essa coragem de sair da minha zona de conforto, de abraçar o novo, de encarar o desafio de frente e confiar, eu tinha toda uma questão financeira na época, eu não era tão jovem assim, já tinha a minha independência financeira de você começar do zero, então isso me deu muita base para tudo que eu fui desenvolvendo e todas as mudanças que eu resolvi fazer, seja de uma empresa para outra, seja de uma mudança, de um viés dentro da minha carreira da organização, dentro da história de comunicação a gente passa por vários departamentos ali dentro de comunicação para chegar até aqui. Então, e aqui estou, eu acho que a gente tem que sempre se desafiar e não ter medo de sair da zona de conforto e buscar se desenvolver para chegar naquele objetivo final, então essa coragem eu tenho muito comigo até hoje. Se tem medo, vai com medo mesmo, como diria o acreditado, né, Cleiton? Tem que ser. A gente tem que ir atrás dos nossos sonhos e batalhar por eles. Tem que ser, porque senão ninguém vai pela gente. É. Lili, falando sobre os departamentos que você passou durante a sua carreira, nos postos da rede social você costuma agradecer muito a sua equipe pelo sucesso que você tem. Então, eu queria fazer uma pergunta assim, no sentido de saber a sua opinião. Qual é importante a colaboração e o trabalho em equipe para que o marketing tenha sucesso no seu propósito? Sim, Cleiton, eu acho que ter uma equipe muito bem integrada e com um bom clima é crucial para o sucesso do time. Eu falo sempre que o crédito é todo deles e a responsabilidade é minha. Sempre. claro que a responsabilidade de todos não trazendo só a carga para mim mas como líder eu tento ser a grande maestra desse time para servi-los muito bem eu falo muito para os meus gestores o que eu posso fazer para que você consiga fazer o seu trabalho melhor hoje e para que eles possam assumir o protagonismo dentro da estrutura de gestão e descer isso também para a equipe como um todo e assim a gente ter uma orquestra muito bem alinhada com um bom clima eu tenho muita sorte de trabalhar com profissionais aqui na Fcâmara são profissionais competentes e pessoas incríveis então é um time bastante alinhado que dá bastante orgulho de falar deles e é isso mesmo a gente tem que reconhecer essas pessoas eu dou muita visibilidade muito protagonismo eu falo cara, estou aqui mas eu acho que o bom líder é aquele que não aparece que sempre leva ali e traz para a vitrine como você falou está com medo vai com medo também a gente tem que começar a aprender para alcançar os nossos objetivos claro que vai do perfil de cada um sempre respeitando muito as ambições os objetivos que cada um tem mas eu agradeço muito porque a gente teve muita mudança de mindset nos últimos dois anos e eu vejo esse time evoluindo comigo tanto os profissionais que já estavam aqui quanto os profissionais novos que vieram para agregar a nossa trajetória imagina o desafio que é por exemplo a mudança de mindset também porque o mundo mudou muito nesses últimos anos então para você motivar e engajar os profissionais são outros discursos hoje e como você disse eu acho que dando protagonismo eu acho que é o principal motivador hoje para essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho o líder antigamente era aquele que era o super herói que salvava o mundo e a equipe ficava em segundo plano hoje se inverte isso os heróis são os colaboradores os liderados e o líder só está ali para no momento que precisar ir lá e apoiar um para e servir aquele colaborador você falou uma palavra crucial o papel hoje é o líder servidor 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 hoje é o que está sendo mais discutido e a grande relevância que o líder tem em comparação ao chefe do modelo antigo e a questão do profissional que a gente fala aqui no Insidercast né Cleiton que profissional para ele se diferenciar ele não pergunta para o seu líder como que eu posso ser mais útil para você para você atingir o objetivo e a empresa atingir o objetivo dela o que está tirando o seu sono líder o colaborador que faz esse tipo de pergunta ele consegue muito espaço ele consegue solucionar problemas do seu líder e problemas da empresa entender mais estratégicamente o que está passando por trás além da tua operação isso faz toda a diferença hoje a gente sempre está falando aqui no Insidercast desse hack aí para pessoas que querem desenvolver e crescer muito mais na carreira e atingir os objetivos e por falar em objetivos a gente sabe que vocês estão cheios de objetivos para 2024 aqui na questão do marketing na questão do marketing atrelado aos objetivos da empresa queria que você falasse se adiantasse para a gente para a nossa audiência aqui as novidades o que vocês estão planejando para esse ano o ano que vai entrar a gente acabou de passar por uma reestruturação aqui na área de marketing para estar muito mais alinhada com a estratégia corporativa então a Ifcâmara está em expansão devem estar acompanhando aí no mercado algumas aquisições a gente está com a operação Europa e Reino Unido com muito mais coisas aí por vir em 2024 então a gente está organizado em dois pilares um pilar muito forte de estrutura de marketing corporativo onde visa ali toda a parte institucional e toda a parte do onboarding ali das aquisições na estruturação de portfólio mas ser o grande fio condutor ali do foco institucional de reconhecimento também da empresa e uma frente de growth que é muito focado ali na orientada para crescimento para abordagem de crescimento então olhando ali como que a gente consegue trabalhar dentro dos nossos clientes cada vez melhor e também para a parte de novos clientes e novas receitas então para o ano que vem a gente tem muita coisa do ponto de vista de muita novidade aí que vocês vão acompanhar a gente nas redes sociais por imprensa na nossa na nossa estrutura de como a gente está organizado né e também aqui principalmente orientada a uma abordagem de crescimento muito forte né de resultado falando em novidades né a gente percebe que muitas ferramentas e muitas tecnologias foram criadas nesses dois últimos anos e eu queria saber como essas tecnologias têm impactado na inovação no setor de marketing digital você vê algumas coisas já como tendência para os próximos anos? eu acho que uma nem se a gente pode falar que é tendência né mas a inteligência artificial ela está aí né e acho que é a gente tem que saber aplicar para todo mundo né nesse universo como a gente aplica a inteligência artificial enfim né em diversos em diversos departamentos setores né o mundo então é uma tendência que veio para cá acredito muito nisso e hoje a gente já está usando muita inteligência artificial em prol seja para a experiência do cliente né seja para a nossa estratégia de comunicação de conteúdo de informação então esse é um ponto e acho que tem toda a parte aí de Martec né de toda de tudo que hoje de ferramentas a gente tem para proporcionar uma melhor jornada para o consumidor eu falo muito né da jornada automatizada mas ao mesmo tempo personalizada no setor que a gente atua e na empresa que a gente atua que é uma empresa de serviços né muito personalizada tailor made para a enterprise a gente tem que trabalhar uma comunicação muito relevante né e muito apoiada ali na jornada de compra do nosso cliente né então mostrar ali né dessa né o que a gente falava do antigamente do topo do punil o meio do punil o final do punil agora com todo com todos os recursos que a gente tem o ABM entrando aí sendo muito pautado também para para estratégias né de abordagem aí seja para clientes da base ou seja para prospecção de clientes então tem muita ferramenta né dentro do do mercado acho que a grande inteligência tá como a gente identifica essas ferramentas a gente consegue integrá-las bem e ter uma inteligência de dados né para poder trazer de fato insights relevantes que você consiga aplicar isso dentro da sua estratégia de comunicação então acho que tanto inteligência artificial quanto todo o pool de ferramentas que a gente tem aí no MarTech né é algo que a gente tem que hoje a gente tem feito mapeamento dessas melhores escolhas e como a gente integra tudo isso de uma forma produtiva né mas de novo cada vez mais o mercado ele é muito personalizado você tem que ter um conteúdo de muita relevância para você chamar atenção então como é que a gente dá profundidade nisso então esse é um grande foco aqui para a gente também desde pesquisas e aí a gente tem toda tudo ferramental para nos apoiar na execução o desafio seria saber até onde a inteligência artificial pode ir e onde vai entrar o profissional para fazer o conteúdo personalizado exatamente e aí como a gente orquestra isso para casar muito bem que acho que dá um casamento muito bacana e um resultado muito relevante aí de informação é um grande desafio né unir o humano com a tecnologia e por falar em desafio a gente tem muitos desafios na nossa carreira e cada executivo que a gente entrevista tem momentos únicos e diferentes e que a gente consegue aprender muito né Cleiton com essas histórias e a gente tem uma pergunta clássica aqui no no Insidercast que é quais foram seus principais desafios pessoais e profissionais para chegar onde você chegou cara acho que já tive muitos desafios né trabalho enfim desde muito nova então acho que a gente quando se expõe muito nova aí para o mundão acaba tendo muito muitos desafios mas eu acho que assim um grande um grande desafio é para mim a maternidade né acho que esse é um grande desafio né que me coloca em xeque todos os dias né o que eu estou fazendo qual pessoa que eu estou formando se eu vou dar conta ela tem oito anos eu falo como é que vai ser daqui dez anos não vou dar conta então esse é o maior desafio acho que foi uma grande virada de chave né porque eu sempre fui muito orca rolica sempre trabalhei e aí você consegui né hoje eu estou num formato que eu consigo administrar isso muito bem mas é puxado sou divorciada também então né assumir isso tem uma um parceiraço que é o pai da minha filha que é um super pai um super parceiro então tenho muita sorte mas a gente consegue lidar com todo com todas essas questões pessoais né então para mim esse é um grande desafio um grande desafio pessoal e profissional do passado que você perguntou do passado do futuro do presente acho que do passado foram alguns né eu acho que é como eu trouxe o exemplo aqui da minha migração de carreira que para mim foi um grande desafio um grande aprendizado que me trouxe muito muita base para os para as outras tomadas de decisões que eu ia tomar na minha vida né no momento onde eu não me reconhecia mas dentro de uma organização ou quando você vai fazer uma mudança que implica né em toda uma toda uma vida né eu trabalhei enfim em empresas fora de São Paulo que implicava ali de toda uma dinâmica pessoal né então você encarar isso e enfrentar e conseguir conduzir bem essas batalhas né para você chegar aonde você onde você está então acho que é isso assim muito legal hein Cleiton poxa são desafios que realmente formam uma pessoa né eu acredito que existem milhares de outros desafios pequenininhos ou de médio corte e são de desafios em desafios que a gente faz como profissional você falou uma coisa sobre problemas é uma provocação né tá você trouxe o problema eu acredito muito numa frase assim tá você está falando óbvio problema todo mundo sabe mas qual é a solução e aí é quando a gente começa a quebrar a cabeça quando a gente começa a resolver os problemas que a gente realmente começa a crescer e evoluir poxa é Insiders foi sensacional esse bate-papo infelizmente a gente está chegando ao final passou rapidinho essa uma hora de bate-papo acho que deu quase uma hora e Lili eu queria antes de de encerrar o bate-papo que você desse uma mensagem final para o público é deixasse suas redes e contatos fica à vontade muito feliz a todos pessoal primeiro eu queria agradecer demais o bate-papo com vocês uma super oportunidade acho que o recado final é muito importante esse tipo de espaço que vocês estão proporcionando aqui para a gente falar sobre liderança feminina dentro do universo de tecnologia as coisas estão evoluindo como a gente falou mas é muito importante trazer essas personalidades a gente conversar e conseguir esses espaços dentro das nossas organizações aqui na Ficamara a gente fala muito sobre isso e a gente tem que ser provocativo para levar essa pauta dentro das organizações e não ter medo de a gente tem que ter esse empoderamento e essa coragem não só conversar em foros de mulheres para mulheres é claro que sim a gente vai inspirar outras mulheres mas o meu recado final eu acho que é um assunto tão relevante para a gente falar e de novo acho que a pergunta que vocês fizeram sobre dicas para quem busca uma liderança ela é super importante então acho que quem está preparado buscar se inspirar e buscar ouvir esses tipos de fórum esse tipo de pauta eu tenho certeza que vai trazer muita inspiração para vocês obrigado Lili pela tua presença a gente aprendeu demais nesse episódio um episódio que mostrou um pouco mais de quem é você como por trás do crachá que a gente aprende muito com os desafios o desafio da maternidade o desafio de ser uma líder mulher no mercado de tecnologia o tanto que a gente fala aqui no Insidercast a importância de a gente incluir mais as mulheres no mercado de trabalho e não normalizar o que está normal porque ainda está tudo errado tem que desnormalizar esse normal do homem trazer mais incluir mais ter ações afirmativas nas empresas a gente trabalha muito a questão da humanização e a gente espera que você Insider que tenha acompanhado esse episódio tenha visto o quanto a gente possa mudar esse normal que o normal não é normal e você Insider que gostou desse episódio já compartilha com a galera marca a gente lá também no arroba Insidercast a gente está nas principais plataformas de áudio está no YouTube segue a gente lá e confira os outros episódios na nossa rede a gente vai embora desligando aqui os motores da nave mãe e nos vemos no próximo episódio porque eu fui a gente vai